A área de transferência também fica vinculada ao teclado. Eu utilizo o teclado do Google, que é o Gboard. Quando você entra aqui, vou entrar nas notas aqui só para teste mesmo. Então, quando você cria uma nova nota aqui, quando você abre o teclado, pelo teclado do Google, eu posso escrever alguma coisa e copiar. Então, vamos lá, vamos abrir aqui a área de transferência. Eu vou apertar em copiar. E aqui, quais os dois caminhos que eu tenho para abrir a área de transferência? São dois, né? Eu posso apertar aqui na área onde escrevo, aperto e seguro. E aí vai aparecer essas opções. Eu aperto nas três bolinhas. E aqui eu aperto em área de transferência. Aqui eu aperto em área de transferência. E vai abrir o quê? Vai abrir a área de transferência do meu celular. Então, eu consigo fazer isso. Ou eu consigo fazer assim, ó, para abrir a área de transferência. Eu aperto para o teclado abrir. Depois eu aperto aqui, ó, na setinha. Depois eu aperto aqui, ó, nas três bolinhas. E aí vai ter aqui a área de transferência. Tá vendo? Que aí ele está falando aqui. Adicione captura de tela. Vou cancelar que eu não quero. E aqui vai aparecer as recentes. Tá vendo? Então, é como se eu tivesse uma área de transferência do celular e a área de transferência do teclado. Se você reparar, não são as mesmas. As mesmas que estavam aparecendo no outro, né? Então, é exatamente isso, tá? A área de transferência. E não tem uma opção, assim, para você ativar ou desativar a área de transferência, não. Eu acho que o celular, ele já... Quando você liga o celular pela primeira vez, a área de transferência, ela já existe. Não sei se tem como desativar a área de transferência, tá?